Vamos começar falando uma coisa super importante. Vai no meu canal, você já tá nele, mas ó, se inscreve, dá o like, compartilha, tem muita coisa bacana. Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje o tema é organização da cozinha. Organização, parece uma coisinha assim que a gente não dá muita importância, mas é super legal. Então vamos lá, vamos fazer dessa cozinha uma cozinha funcional. Copo perto da geladeira, copo pá geladeira resolveu. Pano de prato, pano de prato tem que ficar perto da pia, funcionou. E colher de cozinhar, não dá pro fogão tá de um lado e a colher que você vai utilizar ali precisar naquele momento tá do outro, não. Tá o fogão, abre a gavetinha, tá a colher que você precisa ali ou qualquer outro utensílio. Agora vamos falar da pantry, né, quer dizer, do lugar que a gente guarda nossos alimentos. Gente, tem um segredinho que eu vou contar pra vocês aqui, que é muito pessoal, mas assim, de repente pode até dar a dica pra outras pessoas. Eu sou uma formiga, adoro doce, gosto de um biscoitinho, de uma torradinha, sabe aquela coisa, torradinha, cobrir, vinho? Pois é, mas não dá pra ser todo dia, né. Então, essas coisinhas, essas guloseimas, eu coloco lá embaixo, escondido, fora da mão e fora da vista. E nas outras prateleiras, eu faço uma organização que facilite o que eu vou fazer na cozinha. Então, em uma prateleira eu coloco macarrão, molho de tomate, azeitona, tudo que é mais salgadinho, assim. Tem uma outra que você pode utilizar também com aperitivos, assim, na verdade não são aperitivos, são snacks, sabe? Aquele lanchinho que você faz no meio do dia, tem que ser saudável, tem que ter coisa saudável à mão. E eletrodoméstico? O eletrodoméstico é algo pesado. Então, não coloca um eletrodoméstico lá em cima da prateleira, sabe? Você vai ter que pegar uma escadinha, aquilo ali vai fazer uma força absurda. Não, bota ou à mão, se você tiver essa condição, ou embaixo, né? Sempre coloca o pesado mais embaixo. Travessa perto de micro-ondas, travessa que você usa mais embaixo, travessa que você usa menos em cima. Copos de vinho, de repente, você coloca mais em cima. E tem algo, assim, que eu amo arrumar. Não sei nem porquê, mas é algo que eu curto arrumar, que são taleres. Então, eu boto caixinhas retangulares, distribuo. Existem até porta-taleres prontos, mas eles não têm o espaço para o taler de servir, para a concha, para aquele pegador de sorvete, ou um portador de pizza. Então, eu coloco separadinho também. Procura colocar, esse é o segredo, procura colocar família com família. Vai ficar fácil de você achar e, ao mesmo tempo, você não perde tempo na cozinha, curte esse momento, abre um vinhozinho e, ó, é tudo de bom. Tchau, tchau.